Você, meu amigo, é um maldoso. Você traz matambre, que é um maldoso. É a essa hora, três e meia da tarde, todo mundo já dando aquela fominha do lanchinho da tarde, você me parece com um matambre maravilhoso desse, que só você faz desse jeito. Lanche de matambre! Isso é lanche de matambre, vai matar a fome da tarde. Então vai matar a minha fome. Eu vou cortar metade pra não dizer... Ah, não, eu vou comer tudo. Depois você faz isso pra você, né? Pra vocês. Olha isso. Matambre com bacon. Como diz o outro, tem. Olha isso. Tem gente que vai dizer que eu não vou conseguir morder. Sabem de nada, inocência. Compactar. Ó, com direito a bacon gordinho também, fritinho. Ó. Vamos ver. Eu não brinco aí, sem isso. Hum, 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 hum. Isso é maravilhoso. Se a Datena estivesse no estúdio, ele já ia falar, duvido, vizinha, que tu consiga morder esse lanche. Viu? Mas ele ia morrer de inveja, porque ele adora matambre. Você não sabe. Ontem eu tava falando pra ele que você vinha hoje. Ele falou, eu sei, eu já fiz até a minha reserva. Tem reservado o Matambre dele. Tem reservado? Ele já manda reservar o dele. Esse aqui já ia ter reservado pro Datena. Esse inteirinho aqui? É, para ele jantar hoje. Que legal. Eu vou te falar uma coisa. Uma tambra é uma carne tão saborosa, só que você recheia com alecrim, com cenoura, com linguiça. Mas não é só isso. Ela fica muito suculenta, ela não fica seca. Tem uma tambra que eu já comi secão. E o seu não, por quê? Não, por quê? Porque o segredo é que eu envolo ele no solofane para assar. Tanto na brasa quanto no forno. Aí ele fica bem suculento. Então ele cozinha enquanto ele já vai assando e dourando no solofane. Depois você dá a dourada no final, você tira tudo e só ele para dar aquela dourada. Por isso que ele fica assim maravilhoso. É, fica muito bom. Posso fazer lanche, posso servir fatiado desse jeito que também é maravilhoso. Deixa aí. Isso aqui? Não, esse aqui já é meu, Daternil, eu mordi, eu faço um para você. Isso aqui é o seguinte, Kátia. É originário da Argentina e do Uruguai. É lá que se faz muito uma tambra. Come-se uma tambra e como, frio ou quente. Ah, frio ou quente. Eu gosto dos dois jeitos, sabia? Eu também, eu adoro frio. No pão assim, que é uma delícia também frio. Essa dica é boa. Também na salada. Agora, eu posso congelar ele também, né? Você vai passar as dicas todas, né? Pode, pode. Vamos passar a receita? Eu vou colocar o meu aqui, porque já mordi, é meu. Vou passar a receita, ninguém pega, ninguém é louco. Vamos anotar os ingredientes da receita, ok? O que a gente vai usar? A gente chamou de um rolo de porco recheado, é uma tambra para você entender recheado, só para as pessoas identificarem mais ou menos. Vamos usar uma manta de matambre de até um quilo, sal grosso a gosto, ramos de salsinha a gosto, uma cenoura palito, meio pimentão vermelho, meio pimentão amarelo em tiras, cinco vagens, um gomo de linguiça toscana, cinco tiras de bacon, barbante e celofane. Gente, é celofane para a gente embrulhar a carne. Não é celofane de presente, não, viu? É um celofane próprio para altas temperaturas, é para a carne. E só isso? Como pode só isso? Só isso. Menino, que simples! Nós temos uma história muito legal, Katia. Tem uma história legal? É mais ou menos parecida com a feijoada. O que acontece? Abatiam o gado nas fazendas e mandavam o matambre, por ele ser duro, os patrões mandavam para o galpão, para os peões. Porque ele tem essa membrana... Ele é a parte mais dura da costela, entre a costela e o couro do boi. E mandavam o matambre para os caras no galpão. E eles surravam o matambre, até o maciar bastante, e assavam muito o tempo. Porque ele é gordo, aí ficava macio. Mas a carne é a melhor, né? Ainda mais a de cima da costela, né? Isso. Que é muito ótimo. Aqui é só o grosso. Só o grosso. Você coloca a parte dessa membrana, né? Isso, aqui, ó. Tá. Tá bom. Aí vamos colocar... A salsinha. A salsinha. Nossa, tão fresquinha, né? Aí você põe bastante, por isso que fica com um sabor tão bom depois, né? É, bastante. Olha, enquanto você só espalha a salsinha, só vamos rapidinho dar uma dica. E aí que você pegou o matambre, colocou na tábua... Sal grosso. ...na tábua, pôs o sal grosso. Isso. Aí colocou a salsinha com os talinhos e tudo. Isso. E o bacon. E o bacon. Agora vamos colocar um pouquinho de vagem aqui. Nossa, sabe que eu adoro vagem? Você curte? Muito bom. Nossa, eu acho uma delícia. Fica crocante, né? Fica divino. A cenoura. Cenoura. Em tirinhas. Tirinhas. Pimentão vermelho. Na verdade, aqui eu posso colocar o recheio que eu gostaria. Poderia colocar um... Tirinha de provolone? Eu uso... Claro. Eu uso aqui, Kátia, uma linguiça toscana. Tá. Você pode usar calabresa, pode usar calabresa defumada, pode usar... A que você gostar. A que você gostar. Mas o legal de usar toscana é que normalmente a gente não usa toscana pra rechear. Então você acaba tendo um sabor diferente, né? E não tem pimenta, né? É, então... Todo mundo come. Então, fica muito boa. Nós, no restaurante, temos que pensar sempre em... Menina, é que no seu restaurante, na verdade, não importa o que você não coma, tem todo o resto que você come. É tanta comida que não tem como dizer, ai, eu não como nada disso, é impossível. Aí já coloquei os pimentões todos. Aí tá tudo aqui dentro, vamos... Enrolar. Enrolar. Você viu que eu deixei um barbante aqui embaixo, né? É, pra facilitar, né? Isso, pra não pedir muito a tua ajuda, mas eu vou pedir. Mas eu te ajudo. Eu já tiro os anéis todinhos. Aqui, ó. Quer ajuda? Quer o meu dedinho emprestado? Quero, opa, se quero. Peraí, eu já passei álcool gel na mão. Pronto. Você vai deixar bem apertadinho aqui. Volta a vagem pra dentro. Isso, obrigado. De nada. Bem apertado. É, porque sozinho a gente não consegue dar esse aperto. Pode apertar. Aê. Aê. Aqui. Aqui. É muito fácil. Aqui já tá enrolado o matangue. Ah, você não precisa enrolar várias vezes? Não. Ele já tá... Só três vezes. Aqui, ó. Ele deu a volta que... Primeiro que você faz primeiro no meio, pra não ficar pulinado. Você amarra bem ele, pra depois ele ficar meio fundido, né? Enquanto vai assando. Tá. Essa carne vai... Quer meu dedinho? Opa. É bom me vir aqui. Você ajuda. Eu adoro quando você vem. Primeiro, não porque eu vou comer suas comidas maravilhosas. Mas sabe que a gente te ama e não é de hoje, né? Ah, obrigado. Vocês são muito queridos. Não, a gente é sincero. Porque quando a gente não gosta, a gente só fica quieto. Não é mesmo, né? Só, naturalmente. É só. Tem pergunta já chegando aí? Diego, sabe que quando o Celso vem, aquela rapaziada quer saber o seguinte, churrasqueira vai também? Vai na churrasqueira, Celso? Vai, eu só faço na churrasqueira, Alex. Sempre. Sempre na churrasqueira. Mas faço do mesmo jeitinho que você vai fazer aqui? Põe o celofane? Pode fazer no forno em casa. Tá, mas posso pôr na churrasqueira também do mesmo jeito. Eu faço no forno ou na churrasqueira? Churrasqueira. Se tiver espeto rotatório, melhor ainda. Ah, porque aí ela vai cozinhando todinho, dourando por igual, né? Aí, aqui você amarrou. Pego. Você vê que o celofane. O celofane. Celofane pra carne, hein, gente? Pra carne, pra comida. É. Tem com ele aqui. E esse celofane é tão legal, porque ele cozinha, mas ele começa a dourar a carne já também, né? Claro. Não fica com aguaceiro. E ele é bem fechadinho aqui, não deixa o suco sair pra fora. Não pinga, né? Por isso que ele fica suculento, como você falou. Se a gente enrolar esse papel alumínio, por mais que você enrola papel alumínio, não vai conseguir segurar assim, né? Não. Não fica igual, não. Ah, você enrola pontinho e coloca pra dentro. É, não tem. Aqui você pode amarrar com mais um barbante pra deixar firme, mas aqui tá bom. Ó, tá bonito, hein? Faz um bombonzinho dele aqui. É, um super bombom de matando. Tá pronto. Agora aqui, você vai levar numa assadeira por quanto tempo no forno tradicional? Duas horas e meia, três horas, 180 graus, qualquer coisa dá uma apuradinha, volta, vai controlando. Duas horas e meia, três horas, mas eu preciso de uma viradinha ou não? Sim, é bom virar. É bom, né? É bom. Essa carne é sempre bom dar uma mexidinha nela. Não é abrir o celofane, é só a gente rodar ela no mesmo celofane assim. Não, eu vou dar aqui, ó. Na churrasqueira, eu coloco mais distante do carvão ou mais perto do carvão? Mais alto. Igual o costelo, só no calor. E também vou deixar mais duas horas também? Duas horas e meia? Duas horas e meia, por aí. Tá bom. E aí levou pro forno desse jeito, depois que tiver passado esse tempo, você abre e põe pra dourar. Põe pra dourar o matambre. Só? Só. Ó! Fácil, de prático. Gente, eu achei que o negócio fosse tão complicado. Não. Se a pessoa quiser usar o mesmo princípio que você fez com o matambre, mas se a gente quiser usar com outra carne, o que eu posso fazer que você acha que fica legal? Ah, eu já recheei maminha, já recheei a fraldinha, a costela. Que delícia. A costela é demorada igual o matambre. E as outras carnes são mais rápidas, né? Ah, mas vale a pena, menina. Ah, o matambre é. Tanto a costela como o matambre. Eu perguntei só que outra carne pode usar, mas o matambre eu acho que é a carne mais gostosa fica. Ela é saborosa. Ela é muito saborosa. Ela é parte da costela. É. E na minha opinião você conhece, a carne mais saborosa é que a costela. É a doce. Mesmo porque o preço também é legal, né? Quanto que dá o quilo mais ou menos no matambre? Subiu muito. Subiu? Ah, é? Costela subiu muito. Jura? Subiu? Eu tô apavorado com o preço da... Bom, na verdade tudo subiu, né? É. Tudo subiu, mas o matambre ainda tem... Não, pode deixar um pouco aí. Eu só vou ali, eu já volto. É, porque aí a gente abre e você me ensina a cortar e quero saber até um jeito legal pra gente cortar. Pode sentar aqui, ó. É um orgulho pra gente ter Panasonic e mais do que isso, a gente poder valorizar tantos produtos de qualidade que pensam... Senta aqui, Carlinhos. Pensam no meio ambiente, pensam na praticidade, na saúde das pessoas e eu acho que a gente tem que sempre assinar aí embaixo empresas que trabalham justamente pensando em qualidade de vida e saúde. Não só estética, né? Parabéns, viu? Não, muito obrigado pela oportunidade. Como o nosso fundador diz, colocar as pessoas antes dos produtos. É. Então esse é o nosso objetivo. É verdade, colocar as pessoas dentro dos produtos e sentirem o porquê que faz diferença, né? Já vamos servir vocês. Carlos Henrique Nascimento, ele e o Cris, estavam falando assim, nossa, comida nunca chega pra gente aqui. Não chega mesmo, Carlinhos. Porque acaba antes de chegar lá. Mas hoje tu vai provar antes de qualquer um. E aí já volta, Andréia, também. Vamos fazer nossos pratos? Como que você corta o matambre pra ele ficar tão bonitinho daquele jeito? Aqui eu desenrolei ele do solofane. Olha como tá quente. Tá quente. Você só tira o barbante depois que cortou. Olha, quer servir. Ai, vou pegar... Ô, Robertinho, pega uns pratos pra mim, por favor, pra gente servir. Faz favor. Se você tira o barbante antes, acaba quebrando, né? É, porque ele fica muito macio, entendeu, Cátia? Olha aqui, ó. Nossa, que delícia, né? É. É.